Estamos de volta e agora é hora de entrevista no programa Máxima. Eu tenho o grande prazer de receber o empresário e amigo Carlos Escanhalato Lopes, que hoje veio falar sobre o mercado estético. Oi Carlos, tudo bem? Tudo bem e você? Que delícia receber você aqui. Pois é, fazia um tempinho que eu não tava com você, né? Fazia, agora veio aqui conhecer o nosso estúdio novo. Pois é, o estúdio que eu vi antes era o anterior, né? Agora ficou bem mais bonito. Muito obrigada, Carlos. E olha só, gente, o Carlos tem um currículo muito extenso, tava até brincando com ele, eu não gosto muito de ler, vocês que me acompanham sabem disso, eu não gosto muito de ficar aqui preso na plaquinha, mas não vai ter jeito, gente, porque o currículo dele é tão extenso que eu vou ter que ler pra vocês entenderem um pouquinho sobre o Carlos. Bom, o Carlos, ele estudou publicidade e propaganda, se especializou em marketing e semiótica e depois fez faculdade de direito. Bom, além disso, ele trabalhou em agências na área de mídia, prestou assessoria de marketing pra algumas empresas, montou há nove anos a American Physio, que trabalha com equipamentos de estética, fisioterapia, fitness, hospitalar e cosméticos, e desde o começo do ano também montou a clínica V-Privilege, especializada em dermatologia e estética. Carlos, tudo muito variado, como que isso funciona na sua cabeça? Então, na verdade, essa mudança foi uma oportunidade que apareceu, eu sempre gostei muito dessa parte de publicidade e era a parte que eu gostaria de ter, naquele momento, ter continuado. Mas surgiu uma oportunidade há nove anos atrás, na área de estética, não conhecia muita coisa, mas acabei embarcando nesse projeto e aí eu fui estudar eletroterapia, entrei nessa parte de estética, a gente começou com fisioterapia e hospitalar, depois nós entramos na parte de estética e cosméticos e agora também uma nova surpresa aí na minha vida, uma clínica de estética, de dermatologia estética, na verdade, que também surgiu. Foram oportunidades que foram aparecendo, um mercado promissor e eu acabei abraçando as oportunidades. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre esse crescimento do mercado estético, né? Todos nós sabemos que o Brasil vive um momento de crise, mas contrariando as estatísticas, o mercado de estética cresce cada vez mais, né, Carlos? Exatamente. O mercado de estética, eu acho que é um dos poucos mercados que não sofreu ou não foi tão prejudicado pela crise que a gente está passando. O ano passado a gente teve um crescimento de mais de 100% no mercado de estética. Esse ano, o começo do ano foi um pouquinho mais conturbado, mas a gente já voltou a um crescimento no mercado de estética também. Quando a gente compara o mercado de estética até com o de fisioterapia e o hospitalar, a gente vê uma superioridade muito grande no mercado de estética. Carlos, e você atribui esse crescimento todo a quê? Nós, brasileiros, a gente tem se cuidado mais e por isso o mercado tem crescido? Muito mais, né? Eu acho que a primeira coisa, sim, nós somos o segundo país com maior taxa de pessoas que procuram estética, tratamentos estéticos, né? A gente vem logo depois dos Estados Unidos, fora essa busca constante dos brasileiros por estética, ele surgiu como uma oportunidade de trabalho, né? Muitas pessoas que acabaram se desligando da sua fonte de renda principal, acabaram entrando no mundo da estética, né? Então, isso também funciona no mercado e todo mundo quer ficar mais bonito, ficar mais magrinho, né? Ficamos todos na busca constante da nossa perfeição, né? É verdade, isso é uma verdade muito grande. E esses profissionais, né? Que agora fazem parte desse mercado de estética, eles têm se preparado, se aperfeiçoado para realmente atender esse grande público? Olha, nós temos, na verdade, os dois lados. A gente tem um público, né? Uma parte desses profissionais que se profissionalizam muito, que buscam sempre conhecimento, que buscam novas técnicas, que buscam novas tecnologias. Mas, infelizmente, como em qualquer outro mercado, a gente tem profissionais que acabam não se especializando tanto, né? Até uma dica seria, procure conhecer desse profissional antes de você se submeter a qualquer procedimento com ele, porque ele está cuidando não só da sua estética, mas automaticamente da sua saúde. Tem que ter cuidado, né? Bom, antigamente as pessoas procuravam cuidar do corpo, procuravam também fazer uma atividade física, cuidar da alimentação. E hoje, como a gente mesmo está ressaltando, o mercado da estética realmente chegou com tudo. A gente pode considerar que hoje o mercado da estética é tão respeitado quanto o de nutrição e também de educação física? Sim, acredito muito que sim. A tendência do mercado é que a gente entenda que tudo é um complemento. Você não tem uma boa estética se você não tiver uma boa alimentação, automaticamente, se você não tiver um bom cuidado físico com esse corpo. Então, há necessidade de você ter todas as coisas, ter ligação entre elas, né? Mas hoje a estética ganhou respeito, a estética ganhou espaço, né? Bom, e a pergunta que não quer acabar, né? Quem se cuida mais, os homens ou as mulheres? Ainda as mulheres, né? Mas os homens cresceu, o mercado masculino de estética cresceu muito. Hoje, eu diria que 30% do mercado já é voltado para o público masculino. E normalmente eles vão em busca de quem? Ainda 50% e 50%, né? O rosto, o cabelo, essa parte de calvície é muito buscada pelo público masculino. A parte de depilação, né? De foto, depilação, na verdade, ela é muito buscada pelo público masculino. Mas os homens também começaram a cuidar do corpo. Tem bastante gente que vai fazer procedimento estético pensando só no visual. Olha só, gente, que boa notícia, né? As mulheres se cuidam tanto, estava na hora dos homens começarem a se cuidar também. E as mulheres em contrapartida? Quando elas procuram algum tratamento estético, normalmente elas vão atrás de quê? Depende muito da época do ano, né? Quando a gente está, quando nós estamos nesse período de inverno, a busca por facial é muito grande. Até porque os peelings, essa parte de que você precisa se proteger um pouco mais da luz, do sol, solário, até da luzes internas e tal, você acaba procurando mais o inverno, esses tratamentos faciais. E no verão, como todo mundo quer ir pra praia, todo mundo quer aproveitar, então a busca por corporal é muito maior. Carlos, e quando as pessoas vão em busca de um tratamento estético, aproveitando que você tem toda essa sua experiência, não só com o American Fismo, mas também como a clínica de dermatologia estética, é necessário que se procure especialistas em cada área? O mercado da estética, a diferença um pouco do mercado médico, digamos assim, se é que eu posso chamar os médicos como um mercado, ele é um pouco diferente, ele não tem tantos especialistas, né? É lógico que alguns profissionais se especializam no facial, outros no corporal. O importante nesse segmento é você procurar um profissional que esteja sempre em busca de conhecimento, que ele entenda da máquina que ele está trabalhando, que é o grande risco que ele pode ter, né? E que ele entenda também de cosméticos e de fazer uma boa anamnese. Ele precisa entender quais são as suas necessidades. O que serve pra você não serve pra mim, serve pra um homem não serve pra uma mulher, o que serve pra uma pessoa de 20 anos não vai servir pra uma pessoa de 50 ou de 60. Então, a busca é por profissionais que tenham conhecimento e bagagem pra que possam oferecer um bom resultado, né? Mas hoje não se separa. Hoje, acho que nem nunca separou tanto. A estética não é tão voltada, ninguém se especializa tanto. Algumas pessoas se especializam em facial, por exemplo. Algumas em depilação. Mas o pessoal que não é especialista em depilação também tem depilação dentro da clínica. Ele também é um especialista, ele só não segmenta esse mercado, vamos dizer assim. Tá bom, muito bem explicado pelo Carlos. E, bom, os tratamentos, os principais tratamentos estéticos, eles vêm de onde? A gente sabe que a tecnologia chegou ao Brasil, mas eles normalmente se originam de quais países? Hoje a gente tem uma produção nacional que é excelente. A gente não perde qualidade pra nenhum país. Hoje a gente tem indústrias muito pesadas dentro da indústria brasileira, produzindo eletroterapia. Mas a parte europeia, essa parte de criolipólise, criofrequência, ele vem de uma parte europeia. E os israelitas é quem domina uma parte de luz. Essas partes de LED, laser de baixo e de alta potência, laser de CO2. O grande começo de tudo começa com o Israel. São os grandes produtores de luz. E a gente quer saber quais são as principais tendências em tratamentos estéticos agora pro segundo semestre de 2016. Olha, continua em alta a criolipólise, continua em alta a criofrequência, né? Como eu estava comentando agora com vocês. Mas a gente está num momento que tudo caminha pra luz. A LED, laser, quando você fala em tratamentos, tanto facial como corporal, tem uma incorporação muito grande de luz. Então eu acredito que a tendência realmente vai ser pro mercado de luz. Certo. Bom, o Google, as pessoas até costumam brincar, doutor, Google é um local onde as pessoas vão procurar informações, né? Tem dúvidas sobre alguma coisa, vai lá e digita e procura. Eu mesma já procurei algumas vezes, mas consultei você depois, acho que você se recorda disso. Sim, sim. E eu queria saber se a gente pode confiar nessas informações que de repente a gente pega ali pela internet. Então, o mestre, como eu digo, né, do Google, que eu falo, procura o mestre que a gente encontra quase tudo, ele te traz todo tipo de informação. Infelizmente, é interessante fazer aquilo que você fez. Busquei uma informação, tentei encontrar conteúdo sobre aquilo, mas vamos ter certeza de que o conteúdo é verdade. Nem tudo que tá na rede é verdade, nem tudo que, como eu brinco, nem tudo que é luz é ouro, né? É, gente, que fique o alerta aí de quem realmente entende sobre o assunto. Carlos, pra gente encerrar esse bate-papo tão interessante, eu queria que você desse algumas dicas pras pessoas que estão, de repente, aí pensando em fazer um tratamento estético, muitas vezes, por alguns envolver agulha ou alguns outros aparelhos ali, fica um pouco assustado. Quais são as dicas que você daria? Olha, todos os tratamentos que são invasivos, vai ter uma necessidade de uma agulha, né, e vai dar da pessoa. Tem gente que tem pânico de agulhas e não vai fazer. Mas eu diria que, nessa época do ano, aproveitem pra fazer um tratamento facial, aproveitem pra fazer um peeling, né, aproveitem pra deixar a pele preparada, porque depois chega verão e a gente quer trabalhar com o corpo, e aí a gente consegue focar nossas energias nisso. Mas todo tratamento não invasivo também é bem tranquilo, você tem resultados fantásticos com eles também. E aí, minha dica é, vamos correr atrás do facial agora no inverno. É, gente, o Carlos tá maravilhoso, viu? Pessoalmente, vocês não têm ideia do que é a pele desse rapaz. Eu tenho que falar, Carlos, porque realmente tá muito bonita a sua pele. Que bom, obrigado. Bom, queria que você deixasse, então, os contatos, tanto da American Physio como da Viprivilege. Vamos lá, então, da Privilege, o telefone nosso é o 3407-4901, 3407-4901, e nosso Insta é o arroba Viprivilege. Da American Physio, o telefone é o 3465-8010, 3465-8010, e o Instagram é o arroba underline American Physio. Perfeito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, e a gente faz um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, continuem por aí.